Se alguém quiser, eu faço essas antenas aqui, tá? Mando o cabo RG213, o positivo, o vivo, no caso, né? Tem que ser flexível, né? Tem que ser, ó, cabo flexível. Aquele rígido não funciona nesse tipo de antena, tá? De antena de alto ganho. O cabo é soldado, o cabo 10 milímetros. Vai encastando porcelana, entra em contato comigo aí, se alguém quiser, ó. Manda o cabo pra mim que eu faço essa antena aqui, ó. Essa aqui pra 40 metros, tá? Vai tanto na faixinha como na faixa oficial, hein? Tá? É uma antena que realmente vai surpreender a galera, hein? Tá? É uma antena pesada. Pesada, assim, de sustentar, porque é um cabo grosso, ó. Isso aqui é um canhão. Você coloca o cabo aqui, né? Rosquei o conector aqui. Bota o cabo aqui, amarrado. Pode botar o mastro aqui por trás, amarrado também. Vai umas fitinhas a mais, hein? Beleza, galera? Essa é a antena bazuca de banda larga, hein? E dá 9 dB. Incrível essa antena aqui, ó. Pode botar até 3 kW aqui de potência, que ainda sobra uma beirada ainda. 3 kg ainda vai mais ainda. Ninguém vai botar mais do que isso, né? Ela tem uma largura muito boa de potência. Agora, recepção é indiscutível e baixíssimo o ruído, tá? Ela é bem...